Música A vantagem da Universidade de Vrão na Universidade de Coimbra é de poder ter uma noção exata do que vão ser os 4 ou 5 anos que os estudantes vão passar aqui na Universidade de Coimbra. Nós preparamos as áreas de saber de modo a que eles estejam em contato com os professores que realmente tiveram nos locais que realmente tiveram, sendo assim não é mentira, é realmente isto que vão vivenciar quando vão vir estudar. E eu penso que é isto a grande vantagem de vir participar nas Universidades de Vrão. Eu penso que também é a ocasião de criar laços com os professores, mas também e sobretudo com os colegas que eles vão conhecer durante este momento que deixa muita saudade para toda a gente. Música 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 Música